Oi, eu sou a Giovanna. E eu sou a Maria Clara. E a gente quer começar esse trabalho com uma pergunta. Você reconhece esse animal? Não? E agora? Esse sim, né? E o nosso trabalho tem tudo a ver com isso. A gente veio aqui no Colégio Muriado pra falar sobre pesca. Pera, eu achei que a gente ia falar sobre os recifes de corais. Claro que não, como é que a gente vai juntar uma coisa com outra? Bom, a gente vai ter que achar alguma coisa que conecte os dois. Mas os corais são muito mais legais. Eles são o exoesqueleto secretado por animais do filoquinidária, que são as medusas ou as águas-vivas que a gente vê na praia. Tá, tá, mas a pesca predatória também é muito legal. Ela é retirada dos indivíduos, do seu ecossistema, numa velocidade muito maior do que a capacidade deles de se recuperar, que leva a um declínio. Tá, tudo bem. Mas os corais são muito mais importantes. Sabia que eles estão ameaçados? 50% dos corais desapareceram nos últimos 30 anos. Ameaçados? Mas sabia que a quantidade de animais pescados caiu em 80%? Isso sim que está em perigo. Fora daquela crise que teve em 2015, em que liberaram a pesca no período reprodutivo dos peixes. Tá, tudo bem. Mas os peixes também são muito importantes para os corais. Não só eles excretam substâncias como fósforo e amônia, que é essencial para o crescimento deles, mas eles comem as águas que crescem perto e impede que eles acabem se sufocando. Mas por que eu vou falar de um animal que eu nem conheço? Tá, tu pode não conhecer. Mas tu depende dele e nem sabe. Os corais são responsáveis por 50% do oxigênio em todo o planeta Terra. E até onde eu sei, todos os seres humanos precisam de oxigênio para respirar. Não, isso faz sentido. É até porque animais tipo salmões, camarões, bacalhau e lagostas estão subindo e eles alimentam mais de um bilhão da população. Isso tudo por fatores tipo a poluição da água, as altas temperaturas e a pesca em excesso. Tá, mas tudo isso é muito importante para os corais também. Os peixes, como camarões e lagostas, comem os carrapatos que se grudam nos peixes que dependem dos corais. E os corais são muito sensíveis a mudanças da temperatura. Então essa poluição também acaba machucando eles. Mas eles são muito perigos para o baiquete. Baiquete? O que é isso? É uma expressão em inglês sobre os peixes que ficam presos nas redes de pesca acidentalmente. Como eles não têm nenhum valor comercial, eles acabam morrendo porque ficam muito tempo fora da água e sendo devolvidos mortos para o mar. Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Então além de prejudicar os animais super importantes para o sistema do Recife de corais, eles também descartam os animais no mar e sem nem ao menos vender. Exatamente. Mas a pesca sempre existiu, então tipo, não tem muito o que fazer. Tá, mas a população pode se manifestar. Eles podem pedir pela legislação mudar, ser mais flexível. Ou nesse caso, mais rigorosa. Verdade. Mas muitas pessoas dependem dessa pesca para comer e para trabalhar. Eu não quero que essas pessoas sejam afetadas. Não, isso é um bom ponto. Mas eu li em uma pesquisa que se a gente continuar nesse ritmo até 2048, os peixes podem ser extintos. Isso significa que as pessoas vão perder a maior fonte de alimento delas e também de renda. Entendi. Então a gente tem que pedir pelo fim da pesca. Não, não. Não necessariamente isso. A gente pode pedir por uma fiscalização melhor. Porque se a gente controlar a quantidade de animais pescados em um ano, a diminuição já ajuda bastante. Até porque países de alta pobreza que consomem animais pescados, eles vão pedir consumir com pescadores locais e não grandes empresas. Entendi. Ah, então a gente também pode pedir maiores áreas de preservação para proteger os corais. E maior fiscalização. Sim, e também a conscientização das pessoas sobre esse assunto, para que elas tenham conversas legais que nem a nossa e se sintam incentivadas a fazer projetos e pesquisas. Entendi. Esse assunto é tão bom que podia até ser um trabalho de faculdade. Não é mesmo?